Olá, para você que acompanha o Edu Pergunta deste sábado, hoje é 20 de agosto de 2022, tem aqui a companhia do Betinho. Betinho, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da empresa Webzone, dentro do Edu Pergunta, agradecer também a sua assessoria. Vou já começar fazendo a primeira pergunta para você. 1992, o título do Cruzeiro, a sua participação. Obrigado, conta um pouco para a gente. Beleza, Edu, a satisfação aí está podendo participar do programa. Esse Cruzeiro de 92, eu falo para todo mundo, que foi o melhor time tecnicamente que eu participei. Um time onde tinha Luizinho como zagueiro, jogou na Seleção Brasileira, Boiadeiro, Renato Gaúcho, Nonato, Paulo Roberto, lateral direito, Roberto Gaúcho, o ponto esquerdo. É um time tecnicamente fantástico, nós fomos campeões mineiros e campeões da Supercopa, né? É um clube onde eu tenho as melhores lembranças, né? Até porque quando você conquista, né? As lembranças positivas ficam na sua cabeça, né? Nesse ano aí, para o pessoal que não acompanha, então foi 92 o título da Supercopa, aliás, o bicampeonato do Cruzeiro, você disputava o primeiro campeonato brasileiro, você estava na equipe, mas era no começo do ano, era o contrário desse ano, né, Betinho? E depois tinha a Supercopa e o campeonato mineiro. Mas assim, como é que foi a conquista? Porque o time já vinha de um título de Supercopa, né? Supercopa era o principal campeonato, super campeões da Libertadores. Mas como é que foi essa competição? Vocês até golearam, né? O Atlético Nacional por 8x0 no Mineirão. Verdade, né? A gente faz... Eu chego no Cruzeiro no segundo semestre, né? Então, disputo o campeonato mineiro. O brasileiro tinha sido no primeiro semestre, né? Eu estava no Palmeiras na época. Aí o Jair Pereira era o treinador do Cruzeiro e ele foi meu treinador no Palmeiras, quando eu chego em 90 no Palmeiras, né? Ele me convida para ir para o Cruzeiro e aí tem o Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro difícil, né? As viagens muito longas, né? O Campeonato Mineiro. E até era assim, né? Tinha o time base, titular, mas no Campeonato Mineiro o Jair levava o pessoal que jogava menos, né? Até pelas viagens, né? Eu praticamente eu ia em todos os jogos, porque eu era um jogador muito tático, né? Então o Jair falava, eu preciso de você nesse jogo. Vamos embora. E pega 10, 12 horas de viagem de ônibus, né? E caminhava. E na Supercopa, a gente estreia contra o Nacional de Medellín, lá em Medellín. Nossa, torcida lotada no estádio. Na época tinha questão da guerrilha lá, né? Do narcotráfico e tal. Então nós chegamos no aeroporto com o aparato da polícia, os caras tudo armados, soldados, escoltaram a gente até o hotel. No hotel a mesma coisa, vai para o estádio. Tudo sempre escoltado pelos guardas, né? E a gente sempre com receio, né? Se alguém dá um tiro aqui, danou-se, né? Vai sobrar bala para tudo quanto é lado. Aí a gente vai para esse primeiro jogo aí, a gente empata um a um. Renato faz um gol, inclusive. E o Atlético Nacional de Medellín, eles esperavam que ganhassem com facilidade, né? Até que meio isso, né? Estádio lotado. A imprensa falava muito isso. Ah, o Atlético vai golear aqui e tal. E aí houve o empate de um a um. No segundo jogo, eles vão com um time, vem com um time reserva, né? Porque eles achavam que aí não ia ter chance mesmo. E acho que eles estavam no campeonato local lá também. E aí acontece, né? O Renato Gaúcho nesse jogo faz cinco gols. E no mesmo dia, o Raí, em São Paulo também, num jogo faz cinco gols, né? Na mesma noite, dois jogadores, né? Acabaram fazendo. E a gente ganhou de oito a zeros, né? Foi um jogo fantástico que nós fizemos. É só o pessoal que está nos acompanhando, Betinho. Eu estou passando aqui a campanha do Cruzeiro. Então ele começou com um empate, né? Um a um. E o jogo é Medellín, oito a zero. Aí nas quartas, vocês enfrentam o River, né? Time tradicional da Argentina, dois a zero no Mineirão. O Cruzeiro perde e vocês vão decidir nos pênaltis, né? Tem essa questão com o argentino, né? É, até porque o River estava engasgado que no campeonato anterior, o Cruzeiro elimina eles, se eu não me engano, na semifinal, né? Elimina o River. Tem muita confusão, jogadores e tal. E nesse ano não foi diferente, né? Nós ganhamos dois a zero no Mineirão, mas jogando muito bem. Aí nós fomos lá, sabíamos que ia ser uma loucura e foi para chegar no estádio, a torcida batendo no ônibus, querendo jogar pau, pedra, essas coisas. Para a gente entrar, sair do ônibus até chegar no vestiário. Pô, fizeram um cordão de isolamento assim, mas não isolou nada, né? Porque os caras batiam na gente. É um meio cordão, né, Betinho? É isso. No vestiário, soltando rojão na porta do vestiário e tal. Um tumulto do caramba. Aí fomos para o jogo, fizemos um bom jogo. 40 minutos no segundo tempo, estava zero a zero o jogo. O juiz expulsa, se eu não me engano, o Boiadeiro, o Adilson quebra a perna, né? O juiz arruma dois pênaltis lá, eles fizeram dois a zero. Aí foi para os pênaltis, né? Aí não teve como. A gente ganhou o Douglas, acaba batendo o último pênalti. Até o Douglas, assim, a gente fala, Douglas, não é possível que você vai bater desse jeito, né? Ele quase não tomava distância para a bola, né? E depois só chapava assim, né? Aí nós conseguimos ganhar. Para sair do estádio, que o jogo foi à noite, nós só fomos sair três horas, três e meia da manhã. A torcida queria, de alguma maneira, pegar a gente e tal. Mas aí foi um resultado. Perdemos, mas acabamos saindo vitoriosos. Depois tem o jogo contra o Olímpia, né? O Olímpia ali, vocês vencem no Paraguai, empatam em Belo Horizonte. Mas antes de você contar um pouco desse jogo, ali com a classificação com o River, vocês ganharam confiança e falaram assim, dá para buscar o bicampeonato? Foi mais ou menos assim, Betinho? Foi, foi porque o River era um adversário muito forte, muito difícil, né? E ainda mais por tudo que aconteceu, né? Tanto é que o Jair, ele fala no vestiário ali, até antes do jogo, né? Ó, tudo isso que aconteceu aqui antes do jogo e tal, lá dentro é 11 contra 11, meu. Não tem, não tem, assim, o porquê da gente não jogar, né? E foi isso. Jogamos, né? Aconteceu o que aconteceu, o juiz arrumou os dois pênaltis e tal. Mas depois que nós passamos, aí mais do que nunca, né? Ah, nosso time. E nosso time era muito, tinha muita qualidade. Renato Gaúcho tomava porrada lá na frente, se sustentava, buscava o gol. Ali atrás a gente jogava. Então era um time, assim, muito consciente da capacidade, né? E aí quando surgiu o Olímpia, nós falamos, porra, né? O Olímpia, uma tradição bem abaixo do River, né? Ah, deve ser mais fácil, né? Aí nós fomos lá no Paraguai, fizemos um baita de um jogo, né? Ganhamos de 1 a 0, chegou do Luiz Fernando, se eu não me engano. E poderíamos até, quem sabe, ter feito o segundo, o terceiro. Nós jogamos muito bem esse jogo. E nós viemos pra casa falando, ah, vamos, faço ficar tranquilo, né? Mas foi um jogo muito tenso. Porque se acontece 2 a 1, a gente era eliminado, porque na época o gol fora tinha vantagem, né? E nós fizemos 1 a 0, tivemos chance, o Olímpia empatou e depois ele empatou, se eu não me engano, com 30 do segundo tempo. Aí só sei que o restante do jogo ficou muito tenso. Bola aérea na área e não sei o quê, aí conseguimos passar. Mas não esperávamos que seria tão difícil esse jogo, não. E aí depois vocês acabam caminhando, né? Aí tem a final, um resultado espetacular contra o Haas, assim, né? 4 a 0. Aí deu aquela tranquilizada na galera, né? Eita, o primeiro tempo, porque a gente sabia, né? Pô, pegar um time da Argentina de novo. Já vivenciamos aquilo contra o River, né? Então a gente já esperava uma dificuldade. Aí o primeiro tempo, assim, o time do River também era um time muito bom e um jogo equilibrado, mas a gente pressionando. Aí, no final do primeiro tempo, final não, acho que 32, 34 minutos, eu faço uma jogada pelo lado esquerdo, né? Dou um carrinho roubando a bola. Até hoje tem uma foto, né? Que o cara da Argentina dá um carrinho praticamente na minha barriga, né? Eu levanto, vou no fundo, cruzo e o Roberto Gaúcho faz 1 a 0. Aí, pô, viramos no primeiro tempo 1 a 0, aquela alegria toda. Volta pro segundo tempo, acho que com 10 minutos o River tem um jogador expulso. Deixa o cara dar uma voadora no Boiadeiro, é expulso. E aí nós atropelamos, né? Com jogador a mais, a nossa qualidade. Boiadeiro fez gol. Aí fizemos 4 a 0, aí nós falamos, ah, agora nós vamos pra Argentina. Pô, não tem como, né? Você não imagina perder lá de 4 a 0 ou 5 a 0, pra não... pela qualidade do nosso time, né? Então, isso deu uma confiança muito grande. Fomos lá, fizemos um baita de um jogo, também as mesmas dificuldades, né? De torcida e tal, de pressão. E acabamos perdendo de 1 a 0. Até o juiz, o gol acho que surge depois dos 30 minutos, não sei o quê, o juiz arrumou um pênalti lá, ele até falou, gente, tá bom, deixa os caras ganharem, vocês já são campeão, mas eles, pelo menos a torcida vai ver a vitória deles, não vai arrumar confusão. Então, tá tudo certo. Só pro pessoal aqui passar o time do Cruzeiro, a partida foi no dia 25 de novembro de 92, então há 30 anos atrás, Paulo César Borges era o goleiro, Paulo Roberto Capitão, Luizinho, Célio Lúcio, Nonato, Douglas, Luiz Fernando, Boiadeiro, você, né? O Betinho, Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho, o técnico era Jair Pereira. O time é muito fraquinho, né, Betinho? Muito, muito fraquinho. Eu não sei aonde que estava aí o menos... Eu acho que eu era o mais novinho desse time. Eu tinha 23 anos, se eu não me engano, 23 para 24 anos. E te ajudou muito, né, ter um time experiente, né? Sem dúvida nenhuma, né? Como o Jair já me conhecia e ele foi um cara que sempre transmitiu muita confiança pro atleta, né? Eu era um jogador tático, eu fazia o quarto homem ali do meio campo, né? Fazia eu, Boiadeiro, Luiz Fernando e o Douglas, né? E deixava o Renato e o Roberto Gaúcho mais à frente, né? Então, dentro desse plano tático, eu ajudava demais e também a facilidade, né? Jogava pelo lado direito ali, o Paulo Roberto toda hora passando, fazendo cruzamentos perfeitos, né? Então, era um time sem dúvida nenhuma muito, muito bom. E eu falo assim, fui muito privilegiado ter vivenciado isso daí. E agora a gente volta um pouquinho, porque também você passou pelo Cruzeiro, né? De 88 no início, né? Primeiro no Juventus. Como é que foi essa passagem? Seu início no Juventus, é um leque travesso, né? Como é conhecido aí em São Paulo, na capital. E também um pouco dessa passagem, a primeira passagem pelo Cruzeiro. É, então, eu começo no Juventus, né? Em 83, nas categorias de base, juvenil, juniores ali. Me profissionalizo, né? Sou profissional em 84, 85. E começo a jogar no profissional, me firmo mesmo, 86, né? E aí eu faço bons trabalhos em 86, 87. Em 88, eu sou convocado para a Seleção Brasileira. Carlos Alberto Silva era o treinador do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, na época, né? Era um amistoso contra a Bélgica, lá na Bélgica. Eu, antes disso, teve as Olimpíadas, né? Carlos Alberto Silva era o treinador. Eu fui relacionado... Eu estava na lista dos 30 relacionados para as Olimpíadas. Na época, acho que levaram 18 ou 20 atletas, né? Mas eu estava na lista dos 30. Logo em seguida, há esse amistoso na Bélgica. Agora, eu não lembro. Dois jogadores foram vendidos para a Europa. E, consequentemente, foram convocados eu, o Marcelo de Jean e o Zé do Carmo para esse amistoso. E aí, nós fazemos esse amistoso. A gente ganha de 2 a 1 da Bélgica. Porque eu entro no segundo tempo, uma parte do segundo tempo. E, na volta para São Paulo, para o Brasil, o Carlos Alberto fala... Como está a sua situação no Juventus? Fala assim, Carlos Alberto, os quatro grandes lá de São Paulo me querem. Mas o presidente, na época do Juventus, Ferreira Pinto, ele só vendia, né? E ele chegou a colocar um milhão de dólares no meu passe, né? Nenhum time em São Paulo tinha condição de comprar, né? E aí, o Carlos Alberto até falou assim... Não, fica tranquilo que eu vou te levar para o Cruzeiro. Eu falei... Porra, beleza, né? E aí, questão de uma semana depois, vem o pessoal do Cruzeiro. Conversa lá no Juventus. E eu sou emprestado para disputar a Copa União, o segundo turno da Copa União. Cruzeiro, o primeiro turno, estava muito mal. Eu chego, a estreia minha foi contra o Bahia, lá em Salvador. Nós perdemos, acho que, 2 a 1, se eu não me engano. Mas ali, aí começa a minha trajetória, né? A gente faz uma campanha de recuperação. Eu consigo fazer gols, né? Caio no agrado do torcedor. A gente classifica entre os oito, consegue classificar entre os oito. Pega o Internacional no matamato. Só que a Copa União, eu não lembro qual foi o motivo, ela foi para o ano seguinte. Foi início de janeiro, as finais, né? Na verdade. É o ano que o Bahia acaba ganhando o título em cima do Internacional. O time do Inter é um baita de um time também. Mas o primeiro jogo no Mineirão, eu lembro, até estava, por coincidência, vendo aí no YouTube, os melhores momentos desse jogo. O Tafarel era o goleiro do Inter, né? E é o que tinha, estava na seleção também. A gente faz um baita de um jogo. Eu mesmo tenho, assim, eu finalizo uma cabeçada, o Tafarel pega. Eu divido uma bola com o zagueiro, ela encobre o Tafarel, bate no travessão e sai. Tem lances assim que eu falo, aquele dia o Tafarel ajudou demais o Inter. Foi 0x0. Aí o jogo de volta, nós perdemos lá de 2x0 e fomos eliminados nessa primeira passagem aí. Depois você vai para o Palmeiras, né? Você foi até campeão da Euroamérica, né? Que era um campeonato que acontecia. O Palmeiras venceu o Stuttgart, se eu não estou enganado. Tinha o Hamburgo também, né? E o Corinthians, que participaram em 91. Mas a minha dúvida com o Palmeiras é o seguinte. Você, no primeiro semestre de 92, você comentou que depois você vai para o Cruzeiro. O Palmeiras começa a fazer o que hoje muitos clubes estão tendo, que é a SAF, né? Sociedade Anônimo de Futebol, investimento da Parmalat. Como é que foi para vocês na época? O Palmeiras que estava assim, em reconstrução, não vinha de muitos títulos. Mas como é que foi para os jogadores, Betinho, na época? Então, esse período do Palmeiras, eu chego no Palmeiras de 90, né? Acabo saindo em 92, em junho, julho de 92. Estava na fila, muitos anos sem conquista de título, né? Coisa de 14 anos, né? Quando eu chego. E nesses dois anos aí de Palmeiras, a cobrança é muito grande, né? Por título, pela falta de título, né? E as dificuldades ali, né? Do time, de uma maneira geral, financeiramente, de fazer boas contratações. Aí, em meados de 92, em maio de 92, a Parmalat chega. Chega com o intuito de colocar dinheiro dentro do clube e colocar jogadores de qualidade, realmente, né? Dentro do clube. Eu pego o início, eu pego os três primeiros meses de Parmalat. Eu acabo saindo até por causa disso, né? Porque, como o meu passe não era do Palmeiras, então, o clube, o presidente, na época, era o Mustafá Conturso. Ele falou, ó, quem não for do Palmeiras, não vai permanecer, porque a Parmalat vai trazer jogadores, né? Eu acabei saindo e indo para o Cruzeiro. Então, não foi para mim uma coisa... Quer dizer, eu não posso reclamar, não, porque eu fui para o Cruzeiro e fui muito feliz, né? Mas, ali dentro do Palmeiras, houve uma transformação. Houve uma profissionalização em todos os setores, né? Administrativo, na área técnica também. E, principalmente, trazendo jogadores de qualidade. Então, eu vi, assim, com bons olhos. Tanto é que o Palmeiras passou a conquistar, né? Títulos. Saiu da fila. Houve um crescimento, né? O que houve depois da saída do Parmalat, que eu não sei, né? Mas, enquanto a Parmalat esteve dentro do Palmeiras, houve um crescimento em todos os setores, né? De estrutura, de uma maneira geral, né? CTs. Tudo que o Palmeiras não tinha antes, a Parmalat passou a construir. E, na sua visão, esses clubes agora que estão se tornando SAF, né? A gente viu a casa do Cruzeiro, que você jogou. O Botafogo. Agora, o Vasco, no último domingo, né? Teve a abertura aí dessa maneira, né? Da SAF, Sociedade Geral de Futebol. Como é que você vê, assim, como profissional do futebol, Betinho? É importante isso, a profissionalização desses clubes? Tem que deixar um pouco o amadorismo de lado? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo como a salvação dos clubes, né? Infelizmente, a parte diretiva dos clubes, né? É muito amadora ainda, né? Muita paixão, muito amor e pouca profissionalismo. Hoje, os treinadores são obrigados a se aprimorar, a fazer cursos, né? A essa cobrança. E a parte da direção ainda continua sendo totalmente amadora. As equipes que conseguem se profissionalizar nesse sentido, começam a se destacar um pouco mais, né? Sem dúvida nenhuma. A SAF, eu enxergo como uma possibilidade dos clubes, a gente está falando dos clubes grandes, né? De se tornarem realmente grandes novamente, né? Porque hoje, infelizmente, só tem a camisa. Você não vê hoje mais as equipes. Aí você está aí, o próprio Vasco, Botafogo, a situação que o Cruzeiro se encontra, né? Se tornarem realmente grandes para voltarem, né? Estarem na Série A em busca de conquistas, né? Tá certo. Essa foi a primeira parte da entrevista com o Betinho. Não saiam daí. Semana que vem tem mais. E vai falar da passagem dele pelo Japão. Pessoal de Brasília, onde a gente faz o programa. Também a passagem pelo Gama. Gama também que vive uma situação delicada, né, Betinho? A gente vai falar nesse próximo programa do outro sábado. Então, pessoal, curta, compartilhe. Sábado que vem tem a segunda parte com a entrevista com o Betinho. A todos uma excelente semana. Sábado que vem tem a segunda parte com a entrevista com o Betinho.